Olá alunos, vamos dar continuidade agora ao nosso estudo relacionado à barra de tarefas do Windows 7. Sempre lembrando que a barra de tarefas é aquela barra que aparece na parte inferior. Na aula anterior nós estudamos dentro da barra de tarefas a área de notificação. E agora eu quero te mostrar que numa parte mais à direita da nossa barra de tarefas, aparece esse botão chamado de mostrar área de trabalho. Esse botão que aparece, vou repetir, na parte mais à direita da barra de tarefas, o nome dele é mostrar área de trabalho. Mas esse botão te permite acesso a dois comandos diferentes. Um que nós vamos chamar de aeropique e o outro que nós vamos chamar de minimizar todas as janelas. Para entender a diferença desses dois recursos, o aeropique e o minimizar todas as janelas, que nós vamos usar através desse botão chamado mostrar área de trabalho, nós temos que usar na prática. Então vamos lá, acompanhando comigo. Aqui eu tenho a minha área de trabalho e a barra de tarefas aparecendo na parte inferior. Se o usuário posicionar, sem clicar, atenção, se o usuário simplesmente posicionar o ponteiro do mouse na extremidade mais à direita da barra de tarefas, aqui no botão chamado mostrar área de trabalho, basta posicionar o ponteiro do mouse aqui que as janelas ficam transparentes. E com isso eu posso visualizar o conteúdo dessa área de trabalho. Percebe que eu não cliquei, eu apenas posicionei o ponteiro do mouse sobre o botão mostrar área de trabalho, sem clicar, e automaticamente as janelas ficaram transparentes. Se eu retirar o ponteiro do mouse dessa posição, então as janelas voltam ao seu estado normal. Observa, posicionando o ponteiro do mouse, as janelas ficam transparentes. Retirando o ponteiro do mouse dessa posição, elas voltam ao estado normal. Esse recurso que deixa as janelas transparentes na área de trabalho, À medida que você posiciona o ponteiro do mouse, nós chamamos de aeropique. O termo pique vem de espiar. É como se eu estivesse espiando a área de trabalho através dessas janelas que ficaram transparentes. Então, repetindo a informação, o aeropique é o recurso que deixa as janelas da área de trabalho transparentes. E aí você pode visualizar o conteúdo da área de trabalho através dessas janelas que ficaram transparentes. E para isso, basta posicionar o ponteiro do mouse na extremidade mais à direita da barra de tarefas, no botão chamado Mostrar Área de Trabalho. Aí você tem acesso a esse recurso chamado aeropique. Bem, outra hipótese para esse botão Mostrar Área de Trabalho é o usuário clicar nele. Quando o usuário clica no botão Mostrar Área de Trabalho, com o botão esquerdo do mouse, observa, vou clicar e aí todas as janelas foram minimizadas. Se eu clicar de novo, novamente aqui nesse botão, aí as janelas são restauradas. Observa, eu clico e as janelas são minimizadas. Eu clico novamente e as janelas são restauradas. Então, clica e minimiza, clica e restaura. Esse recurso nós chamamos de minimizar todas as janelas. E para fazer o uso desse recurso, isto é, para minimizar todas as janelas da área de trabalho, basta clicar com o botão esquerdo do mouse no botão que aparece na extremidade mais à direita da barra de tarefas. Então, a ideia é a seguinte. Se o usuário só posicionar o ponteiro do mouse, as janelas ficam transparentes. E isso se chama aeropique. Se o usuário clicar, todas as janelas são minimizadas. Clicando de novo, elas são restauradas. E esse comando é que a gente chama de minimizar todas as janelas. Com isso, pessoal, a gente consegue entender toda a estrutura da barra de tarefas. Desde a ideia que começamos lá, clicando no botão iniciar, para dar acesso ao menu iniciar, passando pela seção intermediária, vindo aqui na área de notificação, e também aqui no botão mostrar área de trabalho. E aí E aí E aí E aí